Bem-vindos às sinuosas curvas de Úngaro Ring, uma pista popular que já coroou dois campeões mundiais. É hora do grande prêmio da Hungria. Walter e Bottas com sua Williams com motor Mercedes é o dono da pole. Ele fez uma volta fantástica na classificação, deve ser uma emoção incrível para ele largar na frente do grid. Ele certamente será difícil de ser superado hoje, mas tudo pode acontecer. Então teremos que observar de perto como as coisas acontecerão durante a corrida. Foi uma boa vitória de Lewis Hamilton na última prova. O piloto ainda estará nas nuvens ao ser iniciada a corrida de hoje. Lewis sabe que tem boas chances na prova, contanto que não tenha nenhum problema de confiabilidade com seu Mercedes. Lewis pode superar qualquer um em um bom dia. Seu ritmo é imbatível algumas vezes. O piloto tem o talento de achar aqueles décimos de segundo extras que outros pilotos não conseguem. Espero dele um desempenho especialmente forte no segundo setor hoje. Você que está ligado no mundo da velocidade. Aqui é o Flávio e hoje é o dia do nosso grande prêmio da Hungria. Como vocês podem ver, eu estou largando na pole position. O treino foi com chuva e eu fui o único carro que consegui fazer o tempo com pneu intermediário antes da chuva apertar e por isso eu consegui a pole com uma vantagem tão grande como vocês viram na classificação. Nós temos um pequeno problema para essa corrida porque eu não contava a largada tão na frente e eu treinei o Q2 com pneus médios. Como vocês podem ver eu estou com o pneu branco. Vamos indo para a largada. Aí eu sei que a gente já tem problema na hora de tracionar. O Rosberg já vem para cima da gente e vem tentando fazer outra passagem na primeira curva. A gente vai forçando para cima do Rosberg aí mantendo a primeira posição. Depois eu vou comentar mais sobre o pneu médio. Você vê que o Rosberg ele faz a ultrapassagem. A gente freia muito dentro aí para poder manter a primeira posição. Você vê que o Hamilton agora passa o Rosberg em assumir na segunda posição o nosso rival direto no campeonato aí o Hamilton. Por mais que eu já esteja começando a pensar que a gente está mais para tentar disputar na frente do Rosberg do que chegar na frente do Hamilton. Vamos sempre tentando manter nossas esperanças de título. Aí ninguém sabe o que pode acontecer. Você vê que está todo mundo colado aí. Agora vamos vindo aí no final da primeira volta. Vê como é que o ataque do Hamilton é intenso nesse início de corrida que eu estou de pneus médios. Ele vem de pneu macio. O pneu de faixa amarela que é muito mais rápido do que ele coloca por dentro aí e ele bate na gente. Ele roda junto com a gente. Olha que confusão que o Hamilton causou. Um grande engarrafamento aí. A gente vai voltando. Rosberg pula para primeiro. A gente bate com o Massa ali que tentou passar. Rosberg pula para primeiro. O Hamilton vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Vai passando todo mundo. Vai passando todo mundo. Vai passando todo mundo. O Hamilton cai para a última posição. Vê que até o Felipe Massa que se envolveu no acidente passa por ele ali. Grande prejuízo para o Lewis Hamilton. Líder do campeonato agora caindo para a última posição no GP da Hungria. Pista difícil de se ultrapassar. É que agora a gente vem na segunda posição aí. Com o Ricardo em terceiro. Vê que o Rosberg já abriu muito. Agora vai abrindo. Não tem nem como a gente peitar ele. Como eu estava dizendo, eu fiz o Q2 de pneu macio. Quer dizer, de pneu médio. Porque eu não esperava me qualificar bem. Então eu ia tentar fazer uma estratégia de pular. De ficar mais longo na pista e fazer o último trecho de pneu macio enquanto todos estivessem de pneu médio. Para poder ter uma vantagem na parte final da corrida. Só que a chuva acabou ferrando toda a minha estratégia. Você vê como é que o Hamilton está aí atrás. Ele vem na 22ª posição atrás do Felipe Massa. Preso atrás desse grande trem de carros aí. Você vê agora como é que o Ricardo vai tentando fazer outra passagem na gente. Ele coloca por dentro. Eu acabei não vendo ele nessa área. Nessa parte aí. Eu acabei tocando roda com ele. Ver que a gente vai lá fora. E o Vettel faz outra passagem. A gente volta por dentro do Vettel aí. Ele tem o DRS. Mas a gente tem o motor Mercedes. Que é muito mais potente que o motor Renault. A gente coloca por dentro. A gente passa o Vettel na freada. Mas ele mantém a linha de fora com seu pneu mais macio. E como é que ele tem muito mais tração do que a gente. Ele mantém a linha de dentro. Aí na reta com o DRS ainda. Ele coloca por dentro. Em cima da gente a gente trava a roda. O Vettel vem vindo por dentro. A gente tenta manter. Só que a gente cai aí para a 3ª posição. Vamos agora pegando o vácuo do Vettel. A gente não vai deixar barato. Vamos tentando pegar o vácuo do Vettel. A gente coloca por dentro. Aí a gente faz outra passagem no Vettel. Para voltar para a 2ª posição de pé da Hungria. Como é que o Vettel vem bem próximo. O Vettel vem muito rápido. Com esse pneu macio. Olha só. Vem o Vettel trazendo o Raikkonen. E já tem o Ricardo voltando ali atrás. Vem que é realmente um trem que a gente vai formando. Aí o Vettel vem tentando. Fazendo a mesma manobra do Ricardo. Agora eu já estou mais ciente. Não fecho ele. Para não causar outro acidente. Vamos lá. Vem o Vettel. Sai muito colado na gente. Ele vai usar o DRS para tentar fazer outra passagem. Aí vem o Vettel colocando por dentro na curva. A gente vai freando um pouco. Friando mais tarde aí. Para não deixar o Vettel fazer outra passagem. A gente vai mantendo a 2ª posição. Agora vem o Raikkonen. Para cima do Vettel ali. O Raikkonen pula para a 3ª posição. Faz outra passagem no Vettel. E agora é o Raikkonen que vem para cima da gente. Já vem colocando o bico por dentro. O Kimi Raikkonen. Aí a gente vem mantendo aí na frente do Raikkonen. Aí atrás é muito difícil. Tem os pneus flutuando aí no replay. Vem o Raikkonen para cima da gente. A gente dá uma pequena abertura nesse trecho aí. Agora vamos no final da volta. Vem que o Raikkonen vem no DRS. Ele coloca por dentro para cima da gente. Tenta fazer outra passagem. Freia longo. Aí o Raikkonen muito otimista. Se mantém na linha de dentro aí. E se embanana com todo mundo aí atrás. Dando um espaço aí para a gente poder respirar. Agora. Só que aí o Vettel vai para cima do Raikkonen. O Vettel coloca por dentro. Os dois vão dividindo a curva. O Vettel faz outra passagem. Só que o Ricardo passa os dois. Porque o Vettel e o Raikkonen se embolam. O Jason Bantel entra na briga aí também. E o Alonso vai tacando o Ricardo ali na frente. Muita coisa está acontecendo. Para poder acompanhar com a câmera. E agora o Alonso e o Ricardo. Dividindo curva aí. Disputando a terceira posição. O Alonso vem mantendo a linha de fora. O Ricardo vem mantendo. Eles vão lado a lado nas curvas aí. Não sei mais o que é por fora. O que é por dentro aí. São vários S's. O Ricardo e o Alonso vão disputando lado a lado. Olha o Ricardo. Vai lá fora. Mas o Alonso passa o Ricardo para ficar na terceira posição. Agora o Button vai tentando voltar em cima do Raikkonen. E aí o Ricardo vem tentando voltar em cima do Alonso de novo. O pessoal vai disputando intensamente posição aí atrás. O Raikkonen passa novamente o Jason Button. Que vai para o box aí. Sendo o primeiro a fazer o pit stop. E não só o Button. Vocês viram aí que o Hamilton. Que vinha lá atrás também. Vai entrando para fazer o seu pit stop. Vai tentar dar o pulo do gato. Isso aí é um... Esse é um momento muito importante para a corrida. Porque o Hamilton vai voltar de pneu novo. Com pista livre. Então ele vai andar muito rápido. Vai voltando o Hamilton aí. E duas voltas depois nós vamos entrando no box. Para o nosso pit stop na volta 8. Para colocar os pneus macios. Vamos abrir na volta 9 aí. Eu não consegui andar o quanto que eu queria com o pneu médio. O pneu médio não rendeu bem. Eu não sei se o pneu macio vai conseguir aguentar até o final. Mas vamos colocando o pneu macio aí. Parando exatamente na metade da corrida. Isso não é uma coisa boa. É a volta 9 de 18. Vai ter que fazer milagre com esse pneu macio aí. Para o pneu durar até o final. Vamos voltando aí agora na oitava posição. Mas agora é botar mix 3. Tirar o máximo desse pneu macio. E tentar se aproximar do Rosberg. Agora que a gente vai ter essa diferença de pneu. Vamos aí agora na volta 10. E aí a gente vai chegando perto do Kvyat. Ali na frente. A gente vai... Acabo cortando a curva aí. Tentando andar rápido. Eu... Dei um toque no Kvyat aí também. Isso é pressa. Isso é pressa. Eu não posso perder tempo. A gente faz outra passagem no Kvyat aí. Para se poder assumir a terceira posição. Vamos deixar no Kvyat em quarto. E olha como é que a gente já abre. Olha a diferença de desempenho. E nós vamos olhando aí para trás. E a gente vai vendo aí. A gente vai vendo o Alonso aí. O Magnusso e o Button. Que o Hamilton já vem em décimo segundo. Disputando com o Huckenberg. O Hamilton saiu de vigésimo segundo para décimo segundo no pitstop. Ganhou 10 posições. Só andando com pista livre. E agora já vem para cima do Huckenberg. E tem muito mais ritmo. Ele vem aí agora. Na reta. E se vê ali o Verne atacando o Magnusso. Com a McLaren ali na frente. O Hamilton coloca por dentro do Huckenberg usando o DRS. E já faz a outra passagem no alemão da força índia. Passou minha décima posição. Que tinha um carro no pitstop ali nessa hora. Aí agora na volta seguinte. Ele já vem chegando no Verne. Que vem atacando o Magnusso também. Vem andando muito rápido o Hamilton. Nesse trecho de corrida. Lá vem o Hamilton. Ele coloca por dentro aí no Verne. Verne mesmo com o DRS não consegue peitar o Hamilton. O Hamilton faz a outra passagem no Verne. E vai fazendo a outra passagem no Magnusso ao mesmo tempo. Não. Não faz. Ele não faz. Ele não consegue. Eu já achei que ele ia passar os dois aí de uma vez. Mas ele vai colando muito no Magnusso aí. Ele vem colado. Ele usa esse trecho do vácuo aí. Ele vai colocar aí na linha de fora. Ele passa o Magnusso aí por fora. Essa parte aí assume a oitava posição. Lewis Hamilton. Ele vai fazer quatro pontos na corrida. Reduzindo muito o prejuízo que ele tomou. Vamos ver agora na volta 15. Eu tinha falado do pneu macio. Eu tenho uma grande vantagem com o Ricardo. Mas o pneu macio acabou. O carro já não faz curva. Eu não vou conseguir levar esses pneus até o final. Então eu vou para uma segunda parada. Para colocar outro conjunto de pneus macios. Não é a melhor tática. Eu não vou conseguir voltar à frente do Ricardo. Mas é o máximo que eu posso tentar fazer aí. Para tentar escutar com o Ricardo e com o Vettel aí. Pelo pódio. No esse momento eu vou abdicando a segunda posição. E o pódio para o Ricardo e o Vettel. Que vão ali na frente. A gente faz o bitstop. Vamos voltando aí. Atrás das duas Red Bulls. Que vão escutando a posição aí na frente. Vê que aí o Ricardo faz a ultrapassagem no Vettel. Pulando para a posição de pódio. O Vettel vem colocando por fora. Usando a DRS. A câmera se perde um pouquinho aí. Mas aí o Vettel... O Ricardo mantém a frente aí do Vettel. A gente vai voltando ali atrás agora. Atrás dos carros da Ferrari. Que tem Alonso e Raikkonen à nossa frente. A gente volta na sétima posição. A gente volta logo à frente do Hamilton. Que nessa altura a gente já tinha passado o Button. Que aí veio o Hamilton aí na sétima posição. A gente vem sexto. Um erro... Cometo um erro de cálculo na freada aí. A gente bate, toca com o Raikkonen. Acabei cometendo muitos erros nesse desespero aí. De andar rápido. O que custou tempo aí. E olha como é que o Hamilton agora está perto do Raikkonen. Eu posso ter dado mais dois pontos de graça para o Hamilton aí. A gente vai agora no final da volta. Para cima do Alonso. A gente vai passando... A gente vai colocando por fora aí. Para passar o Alonso. A gente tem mais ritmo. A gente tem mais pneu. Então a gente vai passando o Alonso por fora aí. Para assumir a quarta posição da corrida. E por enquanto é o máximo que podemos fazer. Já que as Red Bulls estão bem longe aí. E olha o Hamilton. Olha o Hamilton chegando perto do Raikkonen. Tentando aí disputar a sexta posição. Consegui pegar mais dois pontos aí. Ele que já vem sétimo. Já vem o Hamilton. Só que aí... O Raikkonen estava muito longe ainda com a ferrada dele. Então não deu aí para o Hamilton fazer outra passagem. E vamos aí agora com o Nico Rosberg na última volta. Ele liderou sozinho. A corrida inteira. Está livre, livre, livre. Passa aí o Nico Rosberg para vencer no Rio de Janeiro na Hungria. Rosberg se dando bem de novo aí. Com esse enrosco aí entre eu e Hamilton. E a gente vem vindo aí na quarta posição. Para chegar fora do pódio pela primeira vez. Nessa temporada triste. Porém tiramos bastante pontos do Hamilton. Então foi bom. Não foi o resultado que eu esperava. Não foi o que eu queria. Para esse cliente mandar um virem. Ainda mais largando na pole. Mas até que foi uma boa posição. Fazendo duas paradas. Tiramos bastante pontos do Hamilton. Agora tiramos seis pontos de diferença. Podia ter sido bem mais. Bem mais mesmo. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem o like aí. Favoritam o vídeo se gostarem ainda mais. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. Semana que vem voltamos com o grande prêmio da Bélgica. Em Spa-Francorchamps. Pista aí que favorece o nosso carro. Podemos tirar muito mais aí. Então é isso aí. Valeu, falou e tchau. Uma grande pilotagem de Nico Rosberg. E tenho certeza que o box da Mercedes vai comemorar essa vitória à noite adentro. Foi um grande dia de corrida. Mas é justo dizer que mereceram a vitória. Sua estratégia foi impecável. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida. Para ver quem sairá vencedor. Se inscreva no canal.